Ouve só isso aqui. O cheiro que eu sinto da minha mãe é um cheiro de alegria, felicidade, bondade, amor, afeto. Esse é o cheiro que eu sinto da minha mãe. Muito fofo, né? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Eva Lima, mãe do Davi de um aninho e do Nicolas de nove anos. E eu fiz uma pergunta pro Nicolas sobre como é o cheiro da mamãe, justamente pra ele buscar no baú de memórias, traduzindo em palavras, esse vínculo que é tão importante entre mãe e filho. E que gostoso é ouvir que quando ele pensa no cheirinho da mamãe, ele faz essa relação com amor, afeto e felicidade. E é um assunto que eu levo muito a sério aqui em casa, por conta das minhas próprias memórias afetivas com relação aos cheiros da minha infância. Especialmente em datas comemorativas que eu lembro da minha mãe e da minha avó. E por isso nessa época eu sempre tento fazer alguma comida de forno, que deixa aquele cheiro delicioso e especial na casa. Que nos dá aquela sensação de bem-estar, de acolhimento, de harmonia, de amor. Coisas que realmente a gente só encontra na nossa casa, né? Aquela sensação de bem-estar que muita gente sente, que são geradas por meio dos cheiros nessas datas tão especiais. E aqui no canal tem uma playlist que fala separadamente sobre cada sentido. Depois que você terminar de assistir esse vídeo, basta acessar aqui os cards ou então o link que está aqui na descrição. Apesar do fato de eu ser bem desenvolvido nos recém-nascidos, ele ainda está aprendendo a usar aquele pequeno narizinho. Mas ele já é capaz de reconhecer a sua mãe só pelo cheiro natural dela. Então imagina você lá fazendo aquele verdadeiro test drive dos cheiros e me vem aquele perfume muito forte. Não dá, né? E desde o começo o bebê já associa as emoções que ele sente aos aromas envolvidos nas situações. Então o acolhimento, o toque da pele da mãe e do bebê, o calor, o conforto, tudo isso vai ser potencializado com o cheiro. Davi já usava uma colônia bem suave e agora nós estamos utilizando a colônia de Johnson's que é muito suave. Graças a uma combinação de camomila, lavanda e notas cítricas. Assim ele vai fazer a associação desse cheirinho com o colo de mãe. E além de utilizar na pele dos bebês sem problema, já que ela tem uma fórmula super suave, vocês também podem colocar algumas gotinhas no banho do bebê ou até mesmo no berço. E olha só, não serve só para os pequenos não, tá? Adultos também podem usar. É muito refrescante para aqueles dias mais quentes. E vocês já ouviram aí no começo do vídeo, né? Cheiro de mãe é amor, é afeto, é pura felicidade. Além da colônia, a Johnson's tem uma linha chamada cheirinho prolongado para os cabelos com shampoo e condicionador. Porque cá entre nós, se o cheirinho é bom, a gente quer mais aquele duro o dia todo, né? Ainda mais se for cheirinho de banho tomado. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho o momento do café, que é um momento que me traz muitas lembranças, né? Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela. Então eu também quero gerar esse tipo de sensação nos meus filhos, para que eles se lembrem mesmo quando eu não estiver perto. Afinal, como eu disse, eles crescem. E como crescem rápido, né? Gente, agora uma dica extra que eu acabei de lembrar para a hora do sono. O olfato é muito importante quando o bebê tem uma naninha, sabe? Aquele cobertorzinho. É um objeto de estimação que normalmente vai acalmá-lo, porque traz aquela sensação de segurança para o bebê estar perto de um objeto que é familiar para ele. Pode ser um bonequinho de pão, um bichinho de pelúcia, um cobertorzinho ou até mesmo uma fraldinha de pão. Coloca umas gotinhas de colônia também, porque isso ajuda o bebê a reconhecer aquele objeto. Trazendo calma e ajudando ele a dormir melhor. E eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo tem muito mais vídeo legal para você assistir. Um beijo, um cheiro e até mais. Tchau!